Aqui quem fala é Marcelina Araújo, essa é minha filha Ana Paula E ela vai dar uma dica Qual é a melhor maneira De matar uma barata Como que é, filha? Pode falar Precisa de uma pitada de sal Uma tampa de refrigerante Um pouco de cachaça Um palito de dente e uma pele Aí deixa tudo em um lugar Separado um do outro Aí a barata vem, come sal pensando que é açúcar Toma água Toma cachaça pensando que é água Aí escorrega no palito de dente E bate a cabeça Na pele, morreu Ok, obrigado pela dica E para os nossos Telespectadores aí, qual é o seu convite? O que que nós estamos fazendo? Qual é o nosso empreendimento? Para onde as pessoas devem vir? Clicar no link abaixo desse vídeo Para que? Não sei Assim ó Vem para a UP Vem Fala Vem para a UP Vem Isso, tá aí Fantástico Tchau Tchau Tchau